Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. O Unite Notícias está exibindo uma série comemorativa pelos 54 anos da Universidade Tiradentes. Já conhecemos a história da Unite, sua chegada ao exterior, os investimentos em educação e na área da saúde. Hoje vamos conhecer a Vila Olímpica. Atenção! Começou a aula prática. O treinamento e desenvolvimento de atividades físicas são essenciais para os alunos do curso de Educação Física. E para que isso seja possível, é importante uma Vila Olímpica que atenda os requisitos necessários. Afinal, uma quadra e um campo de futebol são alguns dos laboratórios do curso. É certamente o que tem de melhor no Nordeste para a formação do profissional de Educação Física. Então, essa infraestrutura de pista de atletismo, campo de futebol, as quadras, piscina, sala de luta, sala de dança, esses espaços são nossos laboratórios. Nossos laboratórios de prática, os alunos poderão exercitar todas aquelas habilidades que eles vão desenvolver como profissional de Educação Física no mercado de trabalho. A estrutura da Vila Olímpica da Universidade Tiradentes foi preparada especialmente para alunos e funcionários da instituição. Mas o que muita gente ainda não sabe é que aqui já estiveram atletas de competições nacionais e até internacionais. Prioritariamente são os alunos do curso de Educação Física e os alunos da UNIT. Mas, de uma forma geral, essas instalações aqui são utilizadas para eventos externos. A principal metodologia aplicada pelos professores tem a função de conciliar a teoria e a prática esportiva, fator importantíssimo para a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. As disciplinas do curso de Educação Física, na sua grande maioria, são disciplinas teóricas e práticas. A parte teórica vai passar ao embasamento técnico-científico e a parte prática seria a aplicação direta desses conhecimentos. Então, a ideia sempre das aulas práticas é que a gente simule o máximo possível, mais próximo possível, da realidade do campo de trabalho deles. A estrutura da Educação Física na Universidade Tiradentes é um diferencial que chama a atenção antes mesmo de entrar na universidade. Quando a gente entra aqui, quanto aluno, o suporte que é dado, tanto aqui no campo, na quadra, na piscina, é um absurdo. Para o mercado de trabalho, a gente se prepara muito bem. A estrutura serve para que a gente possa treinar a nossa realidade profissional em campo, no caso, quando a gente estiver formado. Tendo essa vivência, óbvio que o nosso desempenho no mercado de trabalho é bem melhor. A dança também é uma das práticas desenvolvidas pelos alunos. As aulas da disciplina Atividades Rítmicas, por exemplo, são compostas de apresentações que envolvem o ritmo, como quadrilhas e até atividades sicenses. O ritmo é um conhecimento importante para o desenvolvimento de todas as atividades que envolvem a Educação Física. Os esportes precisam de ritmo, as danças precisam de ritmo, mas o foco da disciplina são atividades que ajudam a desenvolver o ritmo. Então a gente estuda os componentes do movimento, estuda a organização de coreografias, como aqui, e ainda no final, agora, a gente vai trabalhar com atividades sicenses, em especial, malabares, trapézio e tecido, que também fazem parte de atividades que trabalham muito com o desenvolvimento do ritmo. E além das aulas, toda a comunidade interna da instituição pode participar de competições organizadas pela coordenação de esportes. E para quem não faz parte da UNIT, atenção! O complexo também pode ser utilizado pelo público externo. Normalmente, os horários, assim, que nós diríamos que são horários nobres, eles estão ocupados com as aulas de Educação Física. Aí, as quadras, a piscina, o campo, viram salas de aula. Então a prioridade é dos estudantes de Educação Física nesse momento. Mas sempre que eles estão vagos, esses espaços, é disponibilizado para a comunidade acadêmica. À tarde, tem muitos alunos de outros cursos, de diversos cursos, que vêm jogar futsal aqui à tarde. Por exemplo, o campo é um pouco mais restrito, mas pela procura mesmo. Enquanto o complexo estiver ocioso e estiver no horário de funcionamento da instituição, os alunos têm acesso, é só procurar. Nós liberamos para alunos e funcionários. Agora, quando existem atividades externas, o pessoal vem, marca na coordenação e liberamos automaticamente, sem problema nenhum. Amanhã, na última reportagem da série, vamos conhecer o programa Conduta Consciente. Uma boa tarde para você e até amanhã. Conduta Consciente. Conduta Consciente.